E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farm Simulator 19 Aqui da nossa série Vida de Fazendeiro E cara, que saudade que eu tava dessa série, que saudade que eu tava de gravar, velho Galera, primeiramente, feliz ano novo a todos, feliz natal atrasado, feliz ano novo Que 2020 seja um ano abençoado pra nós, né? E que 2020, tomara, com certeza, 2020 não seja igual o ano 2019 para o canal Foi o ano que o canal mais teve... fala cara Enfim, desativado, né? Vamos supor assim, moça com menos vídeo possível, não cara Vamos mudar isso daí galera, uma coisa que eu queria explicar pra vocês Eu nem sei como que tá os serviços aqui, já tô vendo que vou ter que plantar aqui É, até vamos... cara, não tem necessidade Mas vamos pegar o trator ali e vamos tá... Gradhando esse solo aqui pra tá trabalhando e conversando com vocês aí Vamos engatar aqui Será que eu tô? Tô, beleza Beleza, vamos lá Ah, será que eu... Ah, eu era pra atar com a G27 Galera, a G27 tá desligada, tá até desmontada, tá? Então hoje vamos no mouse e teclado Vamos lá, aqui, beleza Galera, uma coisa que eu queria dizer pra vocês é o quê? Por que que não tava tendo vídeo, galera? Porque eu tava sem internet, cara Prometi pra vocês, falei não, agora eu vou tá com internet Só que não, não tava, cara Porque, é... assim, vou até estudar uma coisa pra vocês Galera, quando eu morava em Curitiba Hoje em dia, eu moro no interior, tá? Quem quer ver vídeo no interior Vou deixar o link aqui na descrição do meu outro canal, tá? É... quando eu morava em Curitiba Beleza, faltava internet da minha casa Eu ia na casa do meu irmão Upava o vídeo e beleza Só que aqui, galera, eu moro no interior Tem duas pessoas, né? Duas empresas, hein? Nossa, eu preciso comprar um outro ator, hein? Nossa, tá sofrendo É... tem duas pessoas, né? Barra empresas Que disponibilizam internet aqui E as duas, cara Quando uma tá sem, a outra também Então não adianta eu contratar o serviço das duas Sendo que quando uma cai, a outra também cai Então... E como eu moro a cidade da 40km aqui Eu não tenho como, né, galera? Pegar e... Ah, tô sem internet E 40km na cidade E upar um vídeo Então é muito complicado Então eu prometi final do ano que Eu ia estar postando vídeo todo dia Só que não consegui Por causa da bendita internet O problema do jogo Que eu comentei com vocês lá Tá resolvido, tá? A princípio Iniciamos o ano aí Eu entrei lá Ah! Eu tô sem nenhum mod aqui ainda Porque voltou a internet Cara, eu vou gravar E eu vi lá que muita gente me mandou mods Obrigado mesmo, galera Todo mundo que me mandou mods lá Vou tá baixando Com certeza Ó, agora embalou, ó Ah, moleque Só por causa da subida mesmo, ó Vamos trabalhar só assim, ó Então que daí ele Não sofre tanto, né? Então muita gente me mandou mods Brigadão mesmo Então agora a gente vai tá voltando com tudo Galera No mínimo Ah, é aquela Não vou prometer Não vou prometer, cara Mas O que tiver ao meu alcance, galera Um vídeo por dia Beleza? Mas tá aí É isso, galera Um Feliz Natal pra todo mundo, né? Igual eu já comentei Não pude dar no dia, né? Mas eu tô gravando esse vídeo aí 9h50 Vamos ver aí Que horas que eu vou ficar conseguindo Upar esse vídeo pra vocês aí, né? Mas eu acho que hoje ainda Vai tá dando pra mim tá upando aí Pra vocês Eu não vou subir aqui Pro trator não sofrer muito, cara E claro, galera Quem tiver mods E não mandou lá no vídeo Que eu fiz lá Mostrando um pouco da minha rotina Quem não me mandou mods lá E querer me mandar Tem um mod bacana Coloca aqui, galera Nos comentários aí Que eu vou tá baixando daí E colocando aqui na série Na série Vida de Fazendeiro Esse aqui é o episódio 12, né? Eu nem sei, galera Thumbnail aí E o título vai estar certo Daí o episódio Mas eu acho que é esse Episódio 12 Porque a gente precisa Catando esse tratorzinho Aqui da Estária A gente precisa dar uma Evoluída Aqui na série Eu me erguei aqui, ó Depois eu faço Os arrematezinhos, né? Beleza? Velocidade 3 Aqui Acelerar E vambora Eu acho que é minha plantadeira Eu não me lembro, cara Se é minha plantadeira Plantinho direto Ou não Mas vamos Vamos nivelar Pena que esse GPS Não funciona, né? Olha aí, ó Tem o GPS Só que não funciona Bom, um momentinho de tosse, né? Fica muito tempo Sem Sem gravar vídeo Mas quando volta Ainda tem que ter Um momentinho de tosse Daí que coisa A garganta Desacostuma, cara Bom, mas agora Eu tive que dar um corte mesmo E olha uma coisa Que eu tô olhando Olha no jogo ali, ó Previsão de chuva, cara Que coisa Como que eu queria É... Que chovesse, cara? Galera, muitas... Tipo, pô Grande parte de quem me assiste É... Mora no interior Mora no interior Ou tem contato com o interior Claro, tem muita gente Que mora na cidade Que nunca Nunca tem contato Com o interior, né? Mas boa parte Sim Mora no interior Cara, quando Eu morava em Curitiba É... Em dias de chuva Pô, era complicado, cara Que parece que o povo É... Desaprendia a dirigir Eu não reclamava Por ter chovido Não Eu não reclamava Por ter chovido Mas era um dia ruim, né, cara? Sei lá Um dia com sol Era, tipo, bem melhor, né? Ficou uma falhazinha ali Mas não dá nada Mas Hoje em dia Cara O que eu vejo É a importância da chuva Eu vejo É... Tipo Vídeo dos caras Que me mandam Pô, olha aí O cara É... Trabalho Semana inteira Esse solão Chega final de semana Chove Ô droga Só reclama Cara Olha aí Eu tô duas semanas aqui Sem chuva Como eu queria uma chuvinha Nesse exato momento Aqui na vida real, cara No dia que eu tô gravando esse vídeo Se aprumou uma chuva E... Eu até pensei, né? Nossa, com essa chuva aí Já tô sem internet Ainda mais com essa chuva Agora pronto Lascou tudo, né? Mas não Não chegou nem chover Você aprumou tudo Mas choveu em volta Na região aqui Só que aqui em casa mesmo Não choveu, cara Que droga Mas fazer o que? Olha que São Pedro lá Decidi Mandar chuva Ele manda, né? É, cara A chuva A chuva é vida, né, galera? Tá louco Então Quem mora na cidade aí, galera E... Vê alguém comentando Ô, que droga Tá chovendo Cara Fala pra ele a importância da chuva É... Comenta com ele aí Falou, cara Você sabe, né? Se não chover No caso Se não chover Não tem comida na mesa, né, cara? É... Tudo na... Agricultura Enfim Tudo que é coisa Necessita da... Necessita da chuva, né? Beleza? Olha aí que coisa, né? Os cortes Não podem faltar E, galera Comenta também, velho Eu tô... Eu tô perdido Faz... O quê? Desde agosto, cara Desde agosto Que... Bom, bem menos, né? Mas praticamente Que eu tô fora dos mods E tudo mais Das séries aqui Desde agosto, cara Então comenta aí, galera O que eu quero... O que vocês querem que eu faça Nas séries Beleza? Eu vi lá Alguns comentários Meio que por cima Né? Meio que por cima Ali antes de gravar Aqui eu vi alguns comentários É... Se eu vou fazer Série Platinum Edition Olha Vamos voltar aqui Com essas séries Né? Vamos voltar aqui É... Só que Vamos ver os comentários De vocês O que vocês acham Só que Noventa por cento Eu vou dar uma olhada De novo Porque Me falaram Que teve umas atualizações Então vamos ver Vou dar uma olhada No jogo de novo Mas a princípio Noventa por cento De chance É que eu Não faça Tá, galera? Esse ano foi Agora eu comprei o farm Foi decepcionante A DLC Quem é o... Os inscritos aí Mais antigos Sabe, né? Igual dos últimos vídeos Que eu publiquei Aí agora Entenderam essa... Essa jogadinha aí Né? Que eu acabei de falar Foi decepcionante demais, cara Não... Não vale a pena, cara Simplesmente não vale a pena O que mudou no jogo? Colocaram a class? Só? Não tem mapa? Nossa, não? Claro, eu tô falando isso, galera Que já faz... Desde quando lançou o jogo Eu fiz aquele vídeo Não pesquisei mais sobre o jogo Ver se eles lançaram o mapa Ver se eles lançaram algumas coisas Eu vou estar olhando Mas se tá a mesma coisa Nossa, até agora eu tô olhando o áudio, galera Se o áudio tá estourado Me perdoem, cara Que droga Agora que eu tô vendo Que as barrinhas do áudio Tá lá em cima, velho Que droga Se tiver estourado, galera Me perdoem mesmo Se o áudio estiver estourado Então eu vou dar uma olhada no jogo Se ainda tiver somente class Acho que é class, né? Acho que é Se tiver somente class Não vou fazer, galera Não quer dizer que eu não vá comprar Nenhum trator da class Maquinário da class Não Nas outras séries que a gente tem Aí a gente compra Não precisa fazer uma série somente Pra mostrar os tratores da class, né? Mas então é isso, galera Só um vídeo aqui É... Gradeando o solo aí Vamos descer aqui Beleza? Olha aí, ó Ah, moleque Vamos tirar a print aqui, ó Só pra retornar os trabalhos aí, né? Estarinho aqui Sofrendo bastante Mas é isso, galera Me perdoem mesmo, hein? Essas faltas de vídeos Se tudo der certo agora E a internet embalar Eu quero fazer um vídeo por dia Né, galera? Quando eu voltei Eu não estava preparado pra isso Mas eu... É tipo... Mal publiquei o vídeo Que eu ia voltar Caiu a internet Mas eu vou fazer o quê? Um vídeo por dia Eu vou ver agora... Nem sei que dia que é hoje Acho que é sexta-feira Quinta-feira Nem sei Eu sábado Tô perdido, cara Quem tira leite sabe A gente fica perdido Porque não tem sábado e domingo Pra nós, né? Então... É... A gente fica perdido Mas eu vou fazer o quê, galera? Uns cinco dias Gravar cinco vídeos Deixar cinco dias pronto Porque... Não é possível ficar igual agora Quase duas semanas Sem internet de novo, né? Mas é isso, galera Finalizando esse vídeo por aqui Vou fazer essa cronologia Que eu falei pra vocês Vou baixar os mods Que vocês me mandaram Quem tiver mais mods Mande aí E agora sim, galera Vamos tá voltando A essas séries Vamos tá trabalhando aí No Farm Simulator Então... É isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha E dá demais A graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então... É isso aí, galera Até a próxima É... Posso ficar bastante tempo Sem gravar o vídeo Mas o nosso bordão aqui A gente nunca esquece Se inscreva no canal E aí